Olha, pedida do jipe do Thiago, olha o que sobrou dessa merda, depois do incêndio. Graças ao avião, acabou. Não sobrou nada, não tira da puta. Tá bom, a gente tem que ser toda queimada. Toda queimada, já queimou. É, vamos pô, Thiago, agora tem que pegar a moto de volta. Não, não é? Não, não é? É, vamos pôr o Thiago, velho. Eu acho que é a moto de volta. Não tem que ganhar de novo. Não, não tem que ganhar de novo. É isso, Paulo? Não, não tem que ganhar de novo. Obrigado.